Um motorista foi preso por matar o sogro na zona norte da capital. Ele confessou o crime. O crime foi no fim do mês passado no Colônia Terra Nova durante uma bebedeira na casa da vítima, o encarregado em manutenção ao divane da Costa Nascimento. Segundo a polícia, o homem foi morto depois de ser flagrado pelos filhos e o genro agredindo a esposa dele. No momento do fato, houve uma briga porque a vítima de novamente tentou agredir inicialmente fisicamente a sua esposa. E isso foi quando começou a briga, quando Andrelino desceu para tentar apartar. Então aí dentro da briga houve um disparo e logo em seguida, quando o autor ao qual foi preso, tomou a arma e efetuou mais três disparos. Aldivane foi morto com a própria arma que tinha em casa. Esse revólver calibre .38 pelo genro, o motorista Andrelino Mesquita Maia. Segundo a polícia, depois do assassinato, familiares tentaram encobrir o crime e chegaram a dizer que Aldivane tinha sido morto por traficantes da área do Terra Nova. Mas confessaram e relataram que o encarregado em manutenção era violento dentro de casa. Aqui na delegacia, a esposa da vítima denunciou as agressões e a violência sexual que ela e a filha sofriam de Aldivane. A Dayana, ela foi vítima de abuso sexual quando tinha aproximadamente entre 8 e 10 anos. Para eu ser um pai autoritário, ele usava do seu poder familiar para intimidar tanto a esposa, com quem conviveu aproximadamente 30 anos, quanto os filhos. No caso, são três filhos que ele tem. No que toca a questão da violência familiar ocorrida, a esposa da vítima jamais registrou uma ocorrência pela própria vergonha do fato. Então, ela não registrou e sempre guardou para si esse fato que ocorria. Mas fato confirmado por todos dentro da residência. Andrelino vai responder por homicídio. Ele deve ficar preso na sede da delegacia especializada em homicídios e sequestros até a conclusão do inquérito do assassinato. Um inquérito foi aberto para investigar a agressão sofrida por um agente penitenciário dentro do IPAT. Era um funcionário da Humanizare. O repórter Alisson Mota traz os detalhes para a gente. Pois é, o caso já está sendo investigado pela polícia civil. Inclusive, todos os detentos envolvidos foram ouvidos ainda na tarde dessa terça-feira. Segundo a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, um processo deve ser aberto para apurar as circunstâncias da agressão. Hoje pela manhã, os presos foram encaminhados ao isolamento por 10 dias. E olha só, deve ser aberto também um conselho disciplinar para o caso que deve resultar na inclusão da infração na ficha dos detentos. A CEAP e a empresa que administra o presídio lamentaram o que aconteceu e disseram que o agente foi socorrido e que vai receber todo tipo de assistência. Mas falaram também que não vão dar mais informações para preservar a vida dele. Marcela Rosa. Obrigada, Alisson. Depois do intervalo, as homenagens a Amadeu Teixeira, que tanto contribuiu com o esporte no Amazonas. Já, já. Obrigada, Alisson. Obrigada, Alisson. Obrigada, Alisson.